Salve, galerinha! 30 minutos dos melhores momentos do Trindade, meu amigo. Você vai gostar desse vídeo. Tá tudo misturado, tá tudo juntinho, das melhores partes. Então já deixa o like, é muito importante. E acompanha aí esse compilado perfeito, meu amigo. Domingo, um compilado de 30 minutos, a melhor coisa. Deixa o like e curte aí o compilado, parceiro. Olha, gente, trouxe o It para a nossa compaternização de fim de ano. It? Eu amo It. Me dá esse bicho pra cá. Não, cabeça do cão. Dizendo mesmo, minuzinho. Olha o que tu fez com It. Eu amo It. Não, cabeça do cão, bebe devagar. Caramba, tem uns caras pra tomar ainda. Professor, cabeça, vai beber o It todinho. Quero tomar It. Cadê o It? Meu Deus. Tu vai se engasgar, cabeça, devagar. Meu Deus. Meu cabeça vai se engasgar. Agora é no coipe. Eu amo It. Deixa a espuminha sair. Espuma do diabo. Espuma da merda. Eu amo It. Vou deixar pra vocês. Relaxa. Cadê, aluno? Os refrigerantes da nossa compaternização? Esses, os caras. Chegou a hora mais importante de dividir o It. A gente ganhou aqui essa pelada. Agora vamos dividir esse bichão aqui. Bora, cadê os coipe? Já que é It de dormito, eu tô falando que foi um copo grande. Tem essa de copo de alumínio não. Bora, bota isso aqui. Como eu que fiz mais gol, eu vou querer metade. Me dá. Devolve cabeça, hein, molecaja aí. Calma. Todo mundo vai ganhar o necessário do It. Esse, os caras, é melhor tirar esse It da mão do cabeça. Urgentemente, viu? Vai ser prejuízo pra nós. Se nós tá cansado, merece beber também, né? A regra é clara. Quem fez mais gol é que tá mais cansado e merece mais. Rapaz, tu é doido. Esse bicho tava amarrado, né, cara? Nem enchei o meu copo ainda. Vai tomar o refrigerante todinho, pô. Ei, cabeça. Devagar, pai. Ei, cabeça. Todo mundo jogou no mesmo time, pô. Não merece perder um pouquinho, cara. Deixa eu ser ambicioso. Calma que tá sobrando ainda pra vocês. Tem é muito ainda. Esse, os caras, hoje é aniversário da Júlia. Eu trouxe logo uma cartela pra bagaçar na cara dela, fi. Lá em casa, meu gato costuma cagar na areia? Trouxe a areia dele toda surra de merda só pra atacar no cabelo dela. Vou procurar ela, mô. Vou procurar ela. Julinha, meu amor, cadê você? Amiga, pelo amor de Deus, foge com o menino do diabo. Tão vindo com uma cartela de ovo. Pode? Pra atacar na tua cabeça. E olha que tu fez o cabelo hoje. Corre, 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 corre. Olha, amiga, esses meninos são satanás. Que ódio. Vou me esconder bem fita. Qualquer coisa, fala que eu fui embora. Bora, cadê ela? Ela quem, menino? Se for a Júlia, ó. Foi embora tem duas horas. E nós não viu tu conversando com ela aqui da agorinha, né? É melhor falar a verdade que a gente não comprou essas coisas aqui à toa, não, fi. Não vai bagaçar em alguém. Nem que seja em tu. Isso, cara. Quer saber? Já que ela não quer ajudar nós, vai tacar o venela. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ela tá bem aqui de trás da coluna. É, parceiro, você fala pelo mal, você fala pelo bem. Bora lá, seus caras. Encher ela de merda de gato. Valeu. Todo mundo vai ter o privilégio de beber a taça da Champions porque todo mundo tá cansado e jogou muito bem. Nossa, cara, a taça da Champions tá numa sede enorme. Que sede de taça? Bora, cabeça de vídeo aí. É, essa taça aí dá uns cinco copos pra cada um que tá aqui. Bora, cabrinha. Eu tô morrendo de sede. Mas primeiro eu, Minuzinho. Todo mundo vai ganhar o necessário, viu? Ninguém aqui precisa de gula. Eita, diabo. Agora esse resto é pra nós, né, cabeça? Pra dividir aqui entre nós cinco. Calma, Minuzinho. Não precisa de pressa que ainda tá cheio. Segunda rodada. Ainda tá, é muito. Ô, Minuzinho, eu tô com sede. Será que a sua cabeça vai deixar pra nós um pouquinho? Ô, amigo, eu também tô querendo saber, ó. Devagar, cabeça. Cabeça, eu ainda tenho nós cinco aqui pra beber. Tu vai se engasgar. nem vi vocês. Boa, pai. Boa, pai. Boa, pai. Boa, pai. Esses, cara, é o Minuzinho que tá vindo com a bola. Pode quebrar as pernas que não dá em nada, não. Pode chegar duro nele. Pode quebrar as pernas. Fique comigo, fique comigo. Me dá essa bola aqui, moleque, tu é esquerdo de baquinha, hein? Bota, 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 bota. Toco, 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 toco. Contra ataca, contra ataca, contra ataca. Falta aqui. Vocês não tão jogando na luta, não, pra chegar desse jeito. Falta, falta, falta. E é direta. Bora, bora, bora. Falta da onde, Juiz? O cara se jogou no chão. Nem cheguei duro nele. Não cheguei. Caiu no chão sozinho. Você quer ser expulso? Quer? Juiz vai me pagar. Esse juiz vai me pagar. E, pai, fica tranquilo. É o Minuzinho que vai bater. Nunca fez um gol de falta na vida e nem agora o que vai fazer. É, fica olhando. Não é ele. Só eu que eu batei. Oxi, cabeça. Tu apareceu do nada, cara. Tu nem tava jogando. Mas agora eu tô, Minuzinho. E eu vou me vingar. Teve substituição do cabeça no jogo e eu nem prestei atenção. E esses, cara, bora organizar essa barreira aí, hein? Não, peraí. O diabo é que fica na barreira, né, pai? Eu fico bem aqui no meio que eu não tenho medo do cabeça, não. Pode bagaçar. Cabeça. Autorizado. Um, dois, três. Pode rebolar no mato. Peça mais não. Gente, é o buraco que no mato engoda, rapaz. Ô, cripa azul. Você é doido, mosquita dengue. A regra é três segundos. Peça mais não isso aí. É cinco segundos. Quando o pilito cai no chão eu nem tenho uma bactéria cheirar ainda ele. Então tá bonzinho ainda. É aquele ditado, né? Quem avisa, amigo, é. Pensa que eu não tinha com esse. Tu quer correr a bolha no mato pra tu ir pegar e buscar pra tu comer, né, bicho feio gaiato? Tchau, zóio. Mas tu não tem outro sobrando aí, não, doido? Vem cá. Sem vergonha. Ai, velho. Ai, que diabo foi? Que porcaria é essa, menino? Que eu achei debaixo teu travesseiro. Isso é ceroli. Acorda esse ceroli, Tony, que esse menino tava usando. Isso aí é bem pregado pra ti, Maria. Porque tu tem essa moda pode dar dinheiro pra ele. Ele compra ceroli mesmo. Viu que ele tem essa moda infeliz? Olha, bichão, que eu comprei pra esse infame. O que é que tá acontecendo aqui, aí, mamãe? Já, X, eu não vou nem te falar porque se eu descobrir que esse menino tava usando isso aqui, eu tenho apenas os couro dele. Viu? Isso aqui é ceroli puro. Olha isso aqui, meca e faca. Não é ceroli não, vovó. Isso aí é dia de costura porque eu botei cola. Já, X, tem que dar um jeito nesse menino. Viu que todo dia ele tá acompanhando porcaria de ceroli. Isso aí é um perigo. Ah, tu velho, papai. Tu tá inventando essa moda pode comprar ceroli com quem? É bem aquele teu amigo mal elemento, né? Isso aí era de uma tisguinha que caiu aqui em casa. Tinha um pedação de cerol amarrei no litro. Por favor, não vai ver no mato, não. Não vou soltar, não. Ai, é, né? Eu vou buscar bem o meu cinturão pra acabar com a tua raça. Não, X, não precisa bater no bicho, não. Só raia com ele que funciona, tá? Enquanto a senhora não parar de adular esse moleque sem vergonha, mano, ele vai piorar, viu? Eu vou dar uma sua nele já, já. Ai, vou com esse cachacinho do Goco que eu me batei, hein? Meu Deus, me tira uma pipa enganchada e vão pegar pra mim. O diabo que tu tá fuçando nesse pé aí, hein, filha de jararaca? Vovô, eu achei uma raia aqui no pé. Vovô, tu é doido, é muito lindo. Vou já assaltar com o chileno que eu tenho ali. Que porcaria de raia. Raia que eu sabe é de praia, viu? Não, diabo de pipa, me dá um ticão pra botar fogo. Vem pensar, uai, toca fogo na minha pipa, não. Quase no teu pipa, você quer tocar fogo, né? Não dou nada. Sua, adereça esse postão. Raia, ticão, aí. Ei, caiu uma pipa aqui. Caiu, porque eu tava soltando aí. Caiu aqui, eu posso pegar? Posso? Essa aqui caiu aqui. Não, não vou te dar, não. Pô, caiu na minha casa. É, meu, sai daqui. Não, pô, mas tem como tu devolver a E. Tem porque eu tava soltando ali, não. Os caras cortaram e caiu aqui. Pô, me devolve aí, pelo amor de Deus. Ah, agora eu sei quem é o infame que vive derrubando porcaria de pipa aqui no meu pé de gai, né? Na próxima vez que tu derrubar uma pipa aqui, infame, vou te meter um pipa de espingarda. Tá bom, senhor. Não vou derrubar mais, não. Mas tem como o seu neto devolver, tem? Nada disso. Sai daqui no rosto e devolve, não. Eu vou, vou, bate nele. Não quero devolver, não. Caiu aqui, é minha. Eu gosto muito de mal elemento aqui na minha casa me fermizando. Vai buscar minha espingarda, menino. Tá bom, vou buscar. Não preciso disso, não. Cadê meu netinho pra me presentear eles? Cadê? É presente das crianças. Cadê meu presente? Meu presente. Calma, Matheusinho. Ah, que desespero é esse, menino? Não vai voar, não. Esse aqui é pra você, viu? Um carrinhozinho aqui na ambulância. E aqui, vovó. Não é ambulância, não, vovó. Que é o carrinho do bombeiro. Que coisa linda, cara. Meu Deus do céu. Vou já brincar com o boizinho. Olha isso aí da América. A vovó me deu, chupa. Deus do céu. É só besteira. Essa maré só compra besteira. Deixa de ser becha, Tony. Tem um vô mal amado mesmo. Até no dia das crianças tu implica com esse menino, rapaz. Cadê o outro? Se for menos que uma fone 14, eu não vou querer. A vovó, como sempre, pensa sempre no bem de vocês. Tá feliz das crianças pra vocês dois? Pega. Um carrinho de boi, vovó. Que vem só dois bois. E ele ganhou um carrinho de bombeiro, cara. É aquele ditado, né, Mônio Soca? Não é para os preferidos ganha coisa melhor. Ó, mamãe, é sério, hein? Deixa de pular com teu irmão, rapaz. Vocês dois ganharam o presente do mesmo preço. Você é bem que o preço desse mulambo aqui, menino? Não vai pegar com o meu carro de bombeiro, não, velho do cão. Pega esse diabo aqui. Olha, olha só. Temos uma criança flamenguista aqui. Seus caras, olha o flamenguistosinho aqui, ó. Ai, cara, não precisava disso, não. Assim lá, não foi. Minha cabeça. Isso é pra ficar esperto, porque nosso São Paulo é o melhor do mundo, cara. Tira essa camisa aí antes que a gente tira e rasga ela e queime. Ai, cara, enxô, mano. Respeita o meu flamengo asilado. Vou dizer pro cabeça. Não quer ele chegar aqui. Ó, ele vai pedir ajuda pro cabeça. Tadinho, cara. O cabeça não te defende mais não, meu amigo. Sustenta o seu pepino. Como é a história, bichinho? O que é que tu falou bem aí? Nossa, não é que o cabeça apareceu mesmo. Eu disse, cabeça, que você não vale nada, não presta nem pra brigar mais. E quando for brigar, leva uma surra, que rapazé, né? Eu vou deixar quieto, porque esse dia eu tô na paz. Eu não tô conseguindo enxergar nada, não. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Opa, o lado, o morro do cabeça cegou o cara. Cabeça agora dá nos outros também? Não, sai fora, hein, você tem que deixar aí, viu, cego. Pelada hoje rendeu, viu? Olha aí, pô. Ih, pô. Todo mundo aqui com sede. Tem 15 caras pra beber sábado, tu beber água todinho. Sábado, pô. Irmão, os caras tudo com sede, pô. Beber água do esgoto agora. Oxe, pô. Pra mim, quando eu tinha deixado pra tu aí, pô, o gelinho vai derreter, vai se transformar em água, pô. Eu tava com sede demais, pô. Jogar meio dia nessa quadra aqui é pra matar um, viu? Bicho, eu entendo, pô, que tu tava com sede. Todo mundo aqui jogou a bola igualmente a tu, pô. Todo mundo tá com sede também. Custava tu beber um galinho e deixar um guirigirig pros outros, otário. Não, bosta embora. Cadê esse otário aí? Ah, miserável. O cara é inseto, pô. Eu trouxe esse litro cheio ainda e tinha um gelo, pô. O cara quebrou o gelo e tomou a água que tinha dentro, pô. Não deixou nada pra nós. Vale a pena assim não, pô. Jogar a bola contigo. É sério, seus caras. Vocês vão brigar por causa de um litro d'água e eu busco lá em casa, pô. E eu encho do esgoto e o brinquir que tá pertinho. E aí, seus caras, com essa desgraça e o brinquir querer jogar ninguém chama, tá? Tá despachado pra meu lado. Com a minha bola ele não joga mais não, pô. O cara chega na quadra, destrói a água e ele deixa nada pra nós, pô. Ago agamar com nós não. Sinto muito, viu? Pode ralar. Turminha, eu e o professor São Paulino vamos dar uma saídinha, tá? Coisa rápida, tá? A gente vai voltar. Eu espero, né, que ele volte porque a gente vai fazer um negocinho bem ali que ele vai sofrer, tá? Então fique na sala quieto. Turminha, não se preocupe não que é o professor Flamenguista que não vai voltar mais pra sala, hein? Tá com raiva de mim porque, ó, o São Paulo ganhou. A gente vai sair na mão ali pra não ter a humilhação dele aqui na sala a gente vai brigar lá fora. Quem quiser assistir pode sair da sala, viu? Pega ele na mãozada. Mano, o professor vamos brigar, cara. O professor só falou com o seu Flamenguismo para assistir esse round aí, pô. Vai ter mãozada, vai ter chute, vai ter tudo, mano. Para assistir, mano. Eu vou assistir, pô. Eu não sou nem besta. O professor São Paulo na perna do professor Flamenguista. Eu não gosto do Flamengo, viu? Mas eu acho que o professor Flamenguista vai dar uma pista pro professor São Paulino, viu? Tu é duro. Vamos assistir lá, pô. Os caras brigando. Não, melhor não. O professor Flamenguista o professor São Paulo não tá estressado. Ele pode até descontar em mim, pô. Ele vai ser até preso ele batendo os alunos. Ele tá doido, pô. Qualquer aluno que ele ver com a mesa do Flamengo ele quer bater. Vamos, turma. Vocês vão perder o professor Flamenguista de você levando uma pista de mim? Pega, véi do cão. Isso aqui eu consegui só na live de NPC que o senhor ficou me criticando, né? Tome, li. Eu gasto ela só de bombom. Andar cá, foi uma desgraceira dessa, Mário Menino Rico. Não vai dar dinheiro pra nós. Meu Deus do céu, Matheusinho. Escolha esse dinheiro, rapaz. Me dá que eu guardo pra ti. Me dá. Rapaz, o menino com a mão morta no dinheiro. Tu me dá. Ah, pô, vou não rodar pra ninguém, não. Porque na hora que eu tava fazendo minhas lives, esse velho do cão foi o primeiro a me criticar. Olha, queria me bater. Queria desligar até o roteador. Se capeta. Tu vai me dar a porcaria desse dinheiro nem se tu não queira, infame. Que sonho é pra nós. Pra rebocar a minha casinha. Cheguei na diária, papai. Viu? Consegui 20 conto na diária. Que dinheiro é isso aí, menino? Que dinheiro é isso aí, hein? Foi na live que eu fiz ontem de uma hora e meia de NPC no TikTok. E é meu, esse diabo. Nem se anima rodar pra ninguém que ninguém me ajudou. Tu vai dar esse dinheiro pra nós sim, seto ruim. Já que o time do cabeça foi campeão contra o time do nono ano, vai pegar o terceiro ano novamente. E aí, professor, tudo bem? Estou de volta? Estou aqui? Estou presente? Né? Velho, sexto ano. De novo aquele time cabeça daquele cara lá que a gente demorou a ganhar. Meu Deus do céu, já era. Claro que eu lembro de tu. Foi tu que eu alejei, bichinho, véi. Que reencontro desses grandes times que jogaram uma final excepcional, maravilhosa. Até uns jogos atrás era do time do cabeça. Agora eu tô com um ser de vingança e quero enfrentar ele. Ganhar! Quem é esses caras, seus caras? Quem é esses caras, hein? Meu Deus do céu. O time que a gente pegou na final do sexto ano e ganhou dele nos pênaltis. Meu Deus do céu, o pior time que a gente reinventou na nossa vida. O cabeça aleijou aquele cara jogou no nosso time por um tempo mas ele saiu e tá com sede de vingança agora. João Vitor? Quanto tempo, cara? Tu passou duas temporadas sem aparecer na Interclass e pô, a gente ficou com saudade de jogar contigo, parceiro. Davi Luiz da Chopi retrovisor de caminhão caçamba. Venha pro meu time novamente. A gente tem chance de ganhar. Meu mano, ainda bem que você apareceu que eu não tava mais aguentando o time da cabeça. Bora retrovisor. Tamo indo agora pro teu time, cara. Cabeça, foi mal, parceiro. A gente vai ter que jogar contra você, né? Eu disse, cabeça, que ia voltar atrás de você e 20 vezes pior. Agora ele vai jogar nosso time, meu irmãozinho. Veste aí, cara. Meu Deus, que massa. Linda, linda, linda. Esse cara aqui joga uma bola absurda, viu? O melhor que tá tendo. Olha o moleque que vai jogar com o time do cabeça, porra, criança. Deixa o tamanzinho aqui, não aguenta nenhum chute. Tu não fala mal desse bicho, não. O cara é irmão do cabeça. Deve jogar uma bola absurda, porra. Deve chutar bem igual o irmão dele. O cabeça com o seu dele, senão ele ia chutar. Porra, eu quero ver esse moleque chutando, se ele é bombeiro. Vai, chuta em mim, moleque. Ninguém desafia, meu irmãozinho. Pode testar ele e acabar com a raça dele, viu? Pode chutar essa petinha, eu não tenho medo de petinha de criança, não, porra. Peguei bola de cara de 40 anos. Lá ele, pois segura essa bola aqui. Que dado de chute foi esse, pô, moleque? Deixa o tamanho e chuta forte desse jeito, não, eu quero outro chute. Gol! Boa, minuzinho, que petisco e que golaço, viu? Isso é falta pra ele me respeitar, meu irmãozinho, Zé Ruela. Rapaz, moleca, pô, tu é doido. Minuzinho, deixa o tamanho e tem uma chute forte, não dá certo não, pô. Tem jogando profissional já. Esse bichinho aqui já tá no profissional, vai jogar a próxima semana comigo no sub-vídeo. Tô só treinando ele o chute. Pode me ligar, Neymar, eu não vou parrir lá o contigo, cara. Hum, já bem isso aí, cabeça. O Neymar, a história é essa, pô? Neymar mexendo o saco pra jogar com ele na Arábia, voou nada. Pô, tu vai perder dinheiro, pô, que lado o bicho tem, viu? Cabeça, só que você tá muito conversadeiro, venha fazer essa atividade aqui no quadro, agora. Pera aí, ainda, professor. Como é que desliga isso, hein, Neymar? Chato, 114 ligação perdida. Hum, hum. Que é de Neymar, pô? Dá isso pra você se lascar, tem de novo o cara aí, porque eu quero ver ele. Eu já te falei que eu não quero pra ir pra diabo de Arrilau, Neymar, para. Ah, ah. Neymar, Neymar dá pics, pro professor que tá precisando, ele não manda. Bora, cabeça, venha. Me dá aqui, professor, vou mostrar pra que eu vim pra esse sétimo ano, viu? Eu odeio aula de química, viu? Foda de abuburro, sabe nem que tá parrendo no quadro, pô? Tá tudo errado isso aí. Cabeça, está mais que certíssimo. Poxa, tá certo? Que diabo é isso, pô? Me respeita, me respeita, bicho em ré, que eu passei por sétimo ano que eu sou muito inteligente. O aluno que estiver jogando a bola forte, eu vou dar a ocorrência, eu não quero nem saber, viu? Vocês não são bando de animal pra ficar chutando essa bola forte. Ô, professora chata, seus caras vão meter um papo com ela, tá molesto, foi bem na cara da velha, seus caras, tu é doido, eu acho que ela foi de F, ó. Meu Deus do céu, o que tu fez com a professora, animal? Coitada dela, levou uma bolada na cara e olha que já é de idade. Não chutei a bola normalmente e ela foi sem direção e foi na cara dela, não tem culpa não, ela fica sentada no meio da quadra, mas olha o dela que ficou no meio. Não justifica, meu querido, quando ela acordar, se ela acordar, né, eu vou dizer que foi tu. Eita, o diretor tá vindo, finge que tá conversando com a professora. Gente, eu ouvi um barulho muito grande, eu acho que veio aqui da quadra, cadê a professora? Ele, diretor, a professora dormiu do nada, tava com sono, tá aqui, descansando. Toma, filhote, eu sou craque demais, tô dando pra pra não há 10 se melhor do mundo. Ruxa, 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 respeita meu pato, aqui é tudo, cinco dedos, é que a sensa é comigo, eu sou o rei da sensa, bem na cara. Fui, é do rei de ruxa pra tu ver. Eu te dou um papo pouco de M40, M40 é tchopilão, é MP40, fio, eu sou melhor de 12, na hora que tu vinha, é um satisfatório no meio da tua cara que tu vai cair no chão, vai sair até da partida, fio, com depressão. Professor, eu não tô jogando a Free Fire na sala, com o celular. Eu sabia, me dê, bora, pode me dar. Droga, os seus caras ranqueados. Revisão de prova, vocês brincando, né? Bora, o outro. Tu não fez isso não, né, Giovana? Meu Deus do céu, a Giovana ferrou nós, pô, e... Só o pai de vocês agora pra vir buscar esse celular bem aqui, viu? A gente não vai ficar na merda não, professor. A Giovana tava e tava com o celular, ó, tirando foto na sala de aula. Mentira! Ah, é? Você não vai escapar não, mocinha, me dê! Alunos, deixa eu falar com vocês sobre a Interclass. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas infelizmente só vai poder jogar, gente. Quem tiver nota acima de 6, né? Quem tiver abaixo não joga, né? Porque... Ai, você quebra nossas pernas, professor. Como é que eu vou jogar a Interclass? Minha nota é tudo baixa, pô! Faz isso com nós não, professor. A única coisa que a gente sabe é que na escola joga bola e você retirar isso da gente, porque a gente tirou nota baixa. Essa é uma ordem da direção, não é minha, tá? A direção percebeu que vocês estão focados muito na Interclass e não querem prestar atenção nas aulas. Então, ela sugeriu que as notas favorecessem a vocês jogarem ou não. Eita, agora eu tô ocioso. Professor, já que você está com as notas aí, fala logo aí antes que eu dê um piripaque. Tem escapatória não, pô! Que tá falando da nota do bimestre todinho. Todo mundo aqui tem nota baixa. Pô, eu pelo menos tirei 3. Já era pra mim. Aí que tá, turma. A maioria de vocês estão com 5, com 4, né? Não vão poder jogar. Mas vai ter uma recuperação pra vocês recuperarem isso. Agora pronto. Nós vamos ter que fazer recuperação pra poder jogar a Interclass. Vou tirar satisfação com a diretora, filha. Ela tá pensando que ela quer enrojar lá, meu filho. Aquela professora de história vai me pagar, porra. Vou desenhar ela bem aqui no quadro, ó. Aquela gordola, filha. Tu é do professora do meu óleo, filhote, ó. Ô professora do meu óleo. Me botou pra fora da sala pra ela não escapar, não, filha. Tu é do que vai escapar, não, filha. Professora chata, meu amigo. Tu é doido, como não? Ela tem até calvície. Deixa a calvície dela aqui na frente. Professora já deu de acha, filha. Vou desenhar ela aqui. Não tenho medo de processo, não. Deixa ela me vacinar e processar. Vou processar ela também. Sou realzinho lá, filha. Destora ela, viu? É uma de uma bacia. Meu Deus do céu. Ele quase usou o quadrão todinho pra fazer a pança dela, bicho. Tu é doido. Tá parecido demais. Aquela professora ali, né? Eu acho que tá faltando mais um pouquinho de barriga, pô. E botar mais aparelho no dente dela. Esses óculos aí de farol de caminhão também. Tá muito pequeno, tá ligado? E aí, seus caras? Quando ela chegar, pode falar que foi eu que desenhei ela, viu? Não tenho medo de nada, não, filho. Que mandou ela me xingar ontem na sala. Desenhei ela mesmo aqui. Já já ela chega pra ela ver a obra de arte que tu fez pra ela, viu? E aí, seus caras? Vou desenhar o professor aqui, bicho. Aquele professor só tem a cabeça, filho. Aqui é o corpo dele, né? Aqui é a cabeça dele. E aqui é o óculos dele, filho. Vou desenhar ele sorrindo, né? Cara, que ele é feio demais, cara. Tu é doido aqui. Ele tá de calça, ó. Ai, esse professor é muito feio, meu amigo. Tu é do desbracinho dele, né? Ai, 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 ai. Cara, que horrível. Visto, né, gente? Mesmo não. Se esse pincel for permanente, já era pra tu. Pô, não vai ter como apagar mais, não. Ele vai ver essa palhaçada aí que tu desenhou dele. Ai, Maria, tá feio demais. Ai, pior que tá aparecendo, viu? Que o professor, ó. Para de fazer isso com o professor Genilso Clavos. Ele é muita gente boa. Se ele descobrir, vocês estão ferrados. Não dá em nada não, menina. Cara, tinha a boca. Só faltou aqui, ó. Um livrozinho da escola, né? Que ele costuma vir de livrozinho. E a pastazinha dele aqui, ó. Otário. Eita, lascou-se. Meu Deus do céu, o professor chegou. Bom dia, turminha. Cês tão cientes que hoje é a prova, né? Deixa eu botar aqui. Quem foi o aluno palhaço que fez isso? Cara, o que é o diabo hoje da merenda na escola, pô? Tenho certeza que é merenda ruim. Não vou nem começar. Ai, tia da cantina, valeu, hein? Nunca critiquei a escola, pai. Ó, tão dando coquinha gelada e creme crack. Ai, parceiro. Primeira vez na vida que tão dando coisa boa. Coca-Cola com creme crack. Pô, isso aí é sério. É que tão dando isso aí na cantina. Ó, escola, parceiro. Do nada, pô. Hoje na cantina tão distribuindo coca, it, refrigerante it e um pacote de creme crack. Antigamente era só quatro, agora é o pacote, fio. Hoje deu, foi bom pra nós. Valeu, titia. Tamo junto, seus caras. Além de dar o pacote, ainda deu o refrigerante it todo pra mim. Ó, eu fumei em casa, fio. Oxe, fio. Todo mundo com refrigerante e bolacha de creme crack na mão. Vou buscar é o meu, que não sou nem beijo. Quero nem saber. Chega lá, eu quero dois pacotes, três refrigerantes. Valeu, titia. Tamo junto, hein. É, menino. Oi, tia. Fiquei sabendo que tô dando refrigerante de um litro. Ei, tia. Fiquei sabendo que tô dando refrigerante e bolacha crack todinha. Cadê o meu? Meu filho, tinha até pouco tempo atrás, mas chegou o menino aqui com uma seca. Levou os refrigerantes e tudo. Levou os biscoitos e tudo. As bolachas. Tá lá. Não é possível. Ah, não. Foi o Vitinho. Quero nem. Obrigado, seus caras, por furar as únicas duas bolas aqui em Nortinha. Agora nós não temos mais bola. Vocês estão sem bola, né? Minha mãe é rica. Ela comprou logo. Foi quatro bolas pra mim. E eu não vou dar minha bola pra vocês. Ixi, moleque. Quem é que tá se oferecendo pra querer as tuas bolas aqui? Ninguém quer as tuas bolas não, filho. Fica na tua aí, olha. Quero não oferecer as bolas dela assim aqui. Ninguém pediu as bolas dele aqui. Ah, quem é esse molequezinho novato? Eu quero antes aparecer só porque tem quatro bolas. Meu filho, eu tenho duas. Duas? E tão novinha, filho. É bacana. Tu tem duas? Aí eu só acredito. Vento. Sem mostrar, eu não acredito. Cadê as duas? Ixi, Maria. Que ideia errada essa aí. Eu não queria me trometer não, viu? Mas que diabo de conversa daí de vocês. Rapaz, vocês querem ver minha? Ela é bonita, por zerada, filho. É bonita. As duas que eu tenho. Se eu for pegar, rapaz. Vocês vão ficar naquela, bicho. Melhor não. Melhor deixar. É mentira dele. Se ele tivesse duas bolas, eu já tinha mostrado. Mas não tem não, filho. Aí tem outra coisa aí. Não tem duas bolas não. Nunca comi um sorvete tão delicioso, cara. Abacaxi com hortelã. Nossa senhora. Cara. Minha corra do mundo. Menino infeliz, não acredito comer esse pó de sorvete todo de não, infame. Era só na baixa da égua. Daqui pra boca da meia-noite, tu vai dar uma caganeira que só Jesus não causa. Me deixa, velho do cão, que eu prefiro comer isso aqui. Hum, vai rechado, pode vir de comer. Não é hora que já quer encher o saco. Fala isso que tu não pode comer, né, velho do mundo? Que tu nem dente tem. Aria, por acaso, foi tu que deu esse pó de sorvete pra esse infame comer todinho? Claro, né, velho. Ela foi ontem no centro e eu pedi pra ela passar numa sorveteria e eu pedi logo. Foi um pote de um litro de sorvete pra me comer sozinho e eu nem dei caganeira. Tu não deu caganeira ainda, inseto ruim. Mas pode ter certeza que daqui pra de noite tu vai se derreter em merda, viu? Que isso aí dá uma caganeira danada. Por céu, Matheusinho, era pra você tomar sorvete todinho, não. Era pra todo mundo, meu filho. Você vai dar uma caganeira, rapaz. Isso aí é um perigo. O menino é feliz, Tom, hein? O menino tomou sorvete todinho, cara. Pra família inteirinha. Nós somos o maior chileiro da interclasse, pai. Respeita a nós. E, seus caras? O Matheus e o Pedro ali ganharam a interclasse? Nossa senhora. Olha a medalha dele, seus caras. Hum, essa é a medalha aí que aí no tempo. Eu tenho umas 10 a sair lá em casa. Dindo meu guarda-roupa. Oi, meninos. Quem vocês me chamam pra sair? Essa é a menina mais bonita. Essa é a escola bem que a mais concorrida. E eu aceito sair com vocês, né? Sim, princesa. Nós ganhamos a interclasse, mas nós agora é jogador caro. Quer sair mais de vocês, não. Bora vazar, bora dar um rolê na escola. Eu não acredito que o Matheus e o Pedrinho fizeram isso comigo. Eu quero ser a menina mais desejada dessa escola. Ei, deixa eu tirar a foto do outro. Deixa eu tirar a foto dele, tira, tira. Deixa eu tirar o meu céu aqui. Não vou tirar no meu. Tira foto dele, tira. Tira foto do outro. Tira foto do outro. Os caras não vão ter. Os caras não vão ter. Os caras não vão ter. Tira foto dele, tira foto dele. Os caras não vão ter. Me dá um autógrafo. Ei, pai, deixa eu andar com vocês aí. Pô, vocês estão tão massa andando junto. Prometo que não vou fazer nada. Deixa eu andar com você, deixa eu andar com vocês. Meu parceiro, rala aí daqui. Você tem uma medalha dessa pra poder andar com nós. Você tem uma interclasse nas costas. Você é campeão da hiperclass pra ter uma... Uma ralada aqui, parceiro